Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 4.325 dividido por 127. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 4.325 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 127 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 127 partes iguais, ok? Começamos olhando para este 4. Como 4 é menor do que 127, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 43. Ele é ainda menor do que 127, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 432. É com ele que nós vamos começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 127 dá pertinho de 432 sem passar? Professor, eu não sei de cor a tabuada do 127. E nem eu. Mas vamos fazer o seguinte. 0 vezes 127 dá 0, é muito pouco. Uma vez 127 dá só 127, ainda fica longe de 432. 2 vezes 127 vai dar 200 e um pouquinho. Ainda vai ficar longe de 432. Eu acredito que o ideal seja 3 vezes 127. Quanto que dá 3 vezes 127? Professor, eu não sei. Raciocine comigo. 3 vezes 100 é 300. 3 vezes 20 é 60. 3 vezes 7 é 21. Então, é 300 mais 60 mais 21 dá 381. É fácil perceber que 4 vezes 127 vai passar de 432. Vamos ficar, então, com 3 no quociente. É o primeiro algarismo. 3 vezes 127 dá 381. Eu escrevo aqui abaixo do 432 e realizo uma subtração. 2 tira 1, fica 1. E 3, não dá para eu tirar 8, professor. Mas se tu pedir emprestado, certo? Daqui desse 4 aqui, ia ficar 13, né? 13 tira 8, fica 5. Aí aqui ficaria 3, tira 3, fica nada. Então, dá 51. Se você precisar, faça essa subtração em um cantinho, ok? Qual é o próximo passo? Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É esse 5 aqui. Ficamos com qual número, então? Com 515. Aí a gente tem que fazer a perguntinha, né, professor? Exatamente. Qual o número de 0 a 9 que vezes 127 dá pertinho de 515 sem passar? Professor, eu não sei. Mas você já sabe que 3 vezes 127 dá 381. Será que 4 vezes 127 vai passar de 515? Professor, eu não sei. Pois vamos descobrir. 4 vezes 100 é 400. 4 vezes 20 é 80. 4 vezes 7 é 28. 400 mais 80, mais 28. 400 mais 80 dá 480. Mais 28 dá 508. Professor, não entendi nada. Bom, se você não entendeu, é porque você ainda não está tão habituado a fazer esses cálculos de cabeça. Então, faça o cálculo separadamente. Você vai ver que 4 vezes 127 dá mesmo 508, ok? Essa é uma divisão um pouco mais avançada, na verdade. Bom, veja que 4 vezes 127 deu 508. Então, 5 vezes 127 claramente vai passar de 515, né? Então, o algarismo que vem para o quociente aqui é o 4. 4 vezes 127 dá 508. Eu escrevo bem aqui e faço a subtração. 515 menos 508 vai dar 7. É muito simples. É como se fosse 15 menos 8, apenas 15 menos 8 dá 7? Dá. Então, 515 menos 508 também dá 7. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, podemos dizer que 34 é o quociente e 7 é o resto. Na divisão de 4.325 por 127, o quociente é 34 e o resto é 7. Por exemplo, se você quiser dividir 4.325 livros igualmente entre 127 escolas, cada escola receberá 34 livros e haverá uma sobra de 7 livros, porque 7 livros não podem ser divididos igualmente entre 127 escolas. Eu entendi, professor, mas se eu quiser continuar, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente segue baixando 0. Formou-se qual número? Você vai dizer 70. E agora? Agora a gente faz a perguntinha, professor. Qual número de 0 a 9 que vezes 127 dá pertinho de 70 sem passar? Professor, claramente uma vez 127 já passa, né? Exatamente. Então a gente vai ficar com 0, professor. Isso, 0 vezes 127 dá 0. Escrevo 0 abaixo do 70 e realizo uma subtração. 70 tira 0, fica 70 ainda. Depois de uma subtração, qual o próximo passo? Baixar o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Formou-se qual número? 700. Agora a gente tem que fazer a perguntinha, né, professor? Exatamente. Qual o número de 0 a 9 que vezes 127 dá pertinho de 700 sem passar? Professor, eu não sei. Observe que 4 vezes 127 a gente já sabe que dá 508. Será que é 5 vezes 127 que chega mais pertinho de 700? Vamos ver. 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 7 dá 35. Então, 500 mais 100, mais 35. 500 mais 100 dá 600. Mais 35, 635. Então, 5 vezes 127 dá 635. Claramente, 6 vezes 127 vai passar de 700. Então, a gente fica com 5 no quociente. 5 vezes 127 dá 635. 635 eu escrevo aqui abaixo dos 700 e realizam a subtração. Essa subtração eu vou fazer completando. Como assim, professor? Eu vou observar quanto que falta a 635 para chegar em 700. 635. Põe mais 5 dá 640. 640. Põe mais 60. Chega em 700. Então, eu coloquei mais 5 e mais 60. Então, coloquei 65. Se você preferir, você pode fazer pedindo emprestado. Você pode fazer a continha separadamente. Neste vídeo, eu vou parar por aqui. Eu vou dizer para você que 4.325 dividido por 127 deixa como quociente aproximadamente 34,05. 4.325 dividido por 127 é igual a aproximadamente 34,05. Esse resultado está correto até a segunda casa decimal. Porém, ainda existem outras casas decimais que a gente não calculou. Ok? Então, é isso aí. A gente fica por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!